Nós estamos mostrando na Alterosa Alerta alguns locais aqui em BH e região metropolitana que ficam completamente alagados quando chove. E um dos principais e mais perigosos pontos fica na Avenida Tereza Cristina. Lembra? Moradores e comerciantes da região já tiveram muitos, mas muitos prejuízos. A reportagem é da competente Júlia Martins. Vamos ver. Nossa Alerta de Chuvas hoje está na Avenida Tereza Cristina, bem próximo do Anel Rodoviário, no limite entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem. Vocês se lembram de um salão de beleza que desmoronou aqui em dezembro do ano passado durante o período de chuvas? Além do salão, sete casas foram interditadas pelo risco de novos desabamentos de terra por conta das fortes chuvas. Aproximadamente 30 pessoas foram retiradas do local e encaminhadas para abrigos. Nem os entulhos do salão foram retirados do local. Os barrancos estão cobertos apenas por lonas. Tem muito material por aqui. As casas ao redor também continuam na mesma situação. Nesta casa, que fica bem ao lado do salão, foi feita uma contenção com pneus na tentativa de evitar novos deslizamentos. A dona do comércio diz que até hoje nenhuma ação foi feita no sentido de evitar novas tragédias. Eles falam que não pode ajudar porque aqui não pertence nem vilas nem favelas. Eles só podem ajudar vilas e favelas aqui. Como não é, eles não podem fazer nada. Antes de cair a casa, eles falaram que não tinha risco nenhum, que não ia desabar. Agora o caso, né? Antes, no começo, estava em contagem. O caso foi passado para a prefeitura de Belo Horizonte. Agora está com Belo Horizonte o caso. Foi essa informação que eles me passaram. A única solução que apresentou foi a semana passada para a gente ficar no aluguel até abril, até o final da chuva passar e depois a gente volta novamente para o risco. E caminhando aqui pela Avenida Tereza Cristina, num local muito próximo do salão que desabou, nós encontramos essa placa com a seguinte informação. Jogar lixo e entulho em vias públicas causa inundação nos dias de chuva. E aos pés da placa, todo mundo aqui sofre. Quando dá essa época assim de frio, assim, já fica todo mundo já preparado. Porque a água entra mesmo na casa do pessoal aqui, o pessoal perde muitos móveis, fica na rua, tá? Os lixos desse rio vai todo para dentro de casa, água podre com tudo. Na última chuva que deu, foi da água ter entrado dentro de casa, ela ficou no lixo desse rio arruda. Foi passando um tempo, minha mãe do nada pegou um vírus, doeceu, ficou um ano e oito meses na cama. Ninguém sabe como ela pegou esse vírus, porque a casa dela estava pura lodo, com todo o lixo do rio dentro da casa dela. E eu estou notando aqui que as pessoas continuam jogando lixo na rua até agora, durante a nossa gravação. As pessoas nem ficam acanhadas e acabaram de jogar. Não tem nenhuma ação, joga lixo dentro do rio também, aonde a casa da minha mãe hoje tem rato maior, acho que é galinha. A prefeitura nunca vem olhar esses ratos, são ratos mesmo, grandão, bem criados. Eles não estão intimidando, mas não. Quando começa a chover, já fica todo mundo aqui, fica preparado. Para sair de casa? Para sair de casa. O pessoal falou 10 segundos, o amigo tem 3 dias. 10 segundos, tem 3 dias que falaram. Eu conheço esses ratos aí. Lá no Janop, nós cria também desses bichos lá. É, lá tem, no Janop tem isso aí. Qual que é o tamanho mesmo aí, ô Chandinei? Põe pra mim, põe pra mim depois o tamanho dos ratos de Júlia, que é Júlia de Paulinho. E é do tamanho de, como é que é, galinha? Pô gente, eu vou ser sincero com isso aí. E aí, o pior não é isso não. O pior é que nesse momento, eu não posso zangar com a prefeitura, porque a lei diz o seguinte. Ó, vem cá, meu chico, por favor. Eu que é. A lei diz o seguinte. Aquele que não cumpre com a sua parte no trato, não pode requerer que o outro cumpra. Independente de se estabelecer ou se identificar, quem é que deu causa àquele problema. Se você tem um trato comigo, se você fala comigo assim, vota em mim, porque eu vou ser prefeito aqui de BH, e por conta disso eu vou cuidar do saneamento básico, e você faz sua parte, eu preciso fazer a minha. Então eu preciso coletar todos os dias. Ah, Chandinei, mas tem uma estratégia, um... Não, não, senhor. Então diga, atenção, Belo Horizonte, se eu for prefeito, eu vou aumentar de duas para três vezes a coleta do lixo na rua, eu vou matar de três para todos os dias a coleta na rua. E você que é telespectador e é eleitor, tem que perguntar ao fulano, se você ganhar, o senhor vai aumentar de três para todos os dias a coleta? Aí ele voa, então tá. Se ele começar a cumprir a parte dele, você precisa começar a cumprir a sua. Colocar e descartar o lixo de forma correta. Vamos ver ali a senhora falando, tá pronto aí, Bintinho? Não? Não tem problema, não. A gente tá fazendo uma matéria, e a Júlia chega lá mostrando, o cara chega com um saquinho e joga no meio da rua. Entendeu? E aí eu pergunto pra você, que razão esse cara tem? Eu não tô criticando, eu tô criticando mesmo, com o coração aberto. Que razão que esse cara tem? Se ele não faz a parte dele... Então o que você quer que eu faça, velho? Eu quero que você faça a coleta seletiva, que é bom pra você. Porque essa água, agora me perdoe a franqueza, mas me perdoe mesmo, essa água aí, mostra pra mim aí. Vamos ouvir a senhora, vamos. São joga lixo dentro do rio também, aonde é a casa da minha mãe hoje, tem rato maior, acho que é galinha. Vixe, mano. É, velho, não ouvi errado, não. Vixe! Tem uns aqui na TV Alterosa também, da barriga branca. Tem uns da barriga branca, tem aqui também. Mas não é aqui na TV Alterosa, é lá fora. Ou não. Vixe! Boa lá, Júlio Saminho. Vem pra cá. Gente, olha que covardia, que eu vou mostrar pra vocês agora. Uma professora de 50 anos.